Bom, vamos continuar esse papo sério aqui, quero conversar agora direto para a redação com Kelly Martins, que vem falando sobre a dengue. A gente muito fala da pandemia, a gente fala do coronavírus, que é uma realidade que vem matando muita gente, mas a dengue também mata, né Kelly? Exatamente, Rudi. Depois de Covid-19, vamos agora para o mapeamento da dengue aqui em Três Lagoas. É que nesse ano de 2021, Rudi, pela primeira vez foi realizado o levantamento rápido do índice de infestação de dengue na cidade, porque não tinha sido feito neste ano ainda, ele era realizado até 2020 a cada três meses e o Ministério da Saúde, então, ele suspendeu esse mapeamento, agora, nesse período de segundo semestre, foi retomado. Esse levantamento aqui na cidade, para que a população de casa entenda, é feito pelo setor de endemias para monitorar, então, os criadouros do mosquito. E esse cenário apontou um índice de 0,5% de índice de dengue aqui na cidade, que demonstra queda no número de casos da doença, mas que ainda é preocupante para o setor da saúde e requer cuidados com os quintais. É importante que os donos, os proprietários, os moradores, eles fiquem atentos com a limpeza dos quintais. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, por exemplo, 1.653 moradores foram diagnosticados com a doença. 10 bairros rude aqui da cidade também foram apontados neste monitoramento, nesse levantamento, como os que mais apresentaram notificações de dengue. Então, eu quero aproveitar, mostrar aqui, chamar para o painel, pedir para colocar esse mapeamento aqui para nós, para mostrar o que esse levantamento demonstrou. Que esses bairros que estão aqui na nossa tela, nesse momento, foram os que mais apresentaram casos positivos de dengue. Então, aqui nós temos o Interlagos, Lapa, Vila Nova, Jardim Alvorada, Jardim Santa Luzia, na verdade, Jardim das Oliveiras, Vila Guanabara, a região central, o centro da cidade, Nossa Senhora Aparecida, Vila Guanabara também novamente ali e Vila Azuque. Então, esses bairros apresentaram alto índice de dengue. É importante que os moradores fiquem atentos, fiquem atentos com essa situação, com a limpeza dos quintais, porque nesse monitoramento, o maior índice de infestação continua sendo pequenos depósitos móveis, seguido de caixa d'água e também em pneus. Eu volto com você, Rúdia. Kelly, vale destacar o seguinte, você que faz sempre o monitoramento também do tempo, que traz a previsão do tempo, nós estamos vindo aí de duas semanas, quase três semanas, de frio, ou seja, o tempo está oscilando bastante, vem frio, aí esquenta, fria. Isso talvez retarda a evolução ali da larva para mosquito. Então, a gente pode ter tido até uma leve, ou talvez uma falsa sensação de redução nos números, porque o tempo tem colaborado para esse sentido. Mas a gente sabe que na próxima semana, por exemplo, o calor volta aqui para a cidade e isso pode haver uma eclosão, como que fala, uma evolução da larva para o mosquito e a contaminação aqui na cidade, se não tiver cuidado, pode aumentar. A gente tem que destacar isso também, né? Exatamente, Rúdia. Até porque Três Lagoas, nos últimos anos, é uma cidade endêmica para esta doença. Só que os números se elevam principalmente no período do verão, porque há muita chuva e esse descuido dos quintais. Essa falta de chuva nesse período, essa estiagem prolongada aqui em nossa região, são quatro meses sem chover praticamente. Isso, claro, contribuiu para a queda dos números de casos de dengue. Mas ainda é importante que os moradores fiquem atentos às residências e a esses depósitos de água acumulada, porque neste mesmo levantamento, Rúdia, 86% dos criadouros dos mosquitos foram encontrados nas residências.